Música Filmes moçambicanos do realizador Julio Silva são distinguidos no Festival do Cinema realizado no Brasil. Trata-se do Chiquembo e Curentes na Zambésia, duas curtas-mentragens que retratam a vida nas zonas rurais em Moçambique. Para Silva, esta é uma oportunidade para divulgar a cultura moçambicana. Portanto, eu faço um cinema de moçambicano para moçambicano. Fico feliz de este cinema estar a furar fronteiras, porque é traduzido em outras línguas e as pessoas estão a gostar porque estão a viver a nossa cultura, porque os meus filmes têm muito da cultura, eu vou contando as histórias e automaticamente vou mostrando a nossa cultura em todos os aspectos. e isso tem estado a ser muito válido em vários festivais. Estes dois prémios, este prémio aqui foi ganho em relação ao filme Chiquembo, Chiquembo 1, porque foi o filme mais popular em Moçambique, porque eu abri as fronteiras das curandeiras, as curandeiras já começaram a ter espaço e então mostrei o mundo delas e tudo aquilo que o povo acredita em relação a esse ponto. Em relação a este prémio, foi no Festival da Consciência Negra. Eu fiquei muito feliz porque tem a ver com o nome Consciência Negra. Portanto, o filme como era relacionado com a escravatura, eu foquei o outro lado da escravatura, que foi ir buscar, apanhar as pessoas no seu interior. A distinção surpreendeu os autores, eles dizem que não era a sua expectativa ganhar prémios, até porque nunca foi o seu objetivo. Eu me sinto bem, feliz, agradável, satisfação, por causa daquele filme. Não esperava que íamos ganhar prémio para o filme. Se saiu um filme e chegou no Brasil e gostaram, também gostei muito. Quer dizer que Moçambique é terra de heróis. Os produtores olham para a premiação como um incentivo para trabalhos futuros. Eu me sinto muito orgulhoso e por ser um filme no qual eu fui um dos grandes produtores do filme. Então, eu sinto como se eu trabalhasse de verdade. Eu sinto que fizemos um trabalho que vale a pena, né? Porque se é um filme que voou, até chegou no Brasil, até eles reconhecerem e trazer um prémio para Moçambique, porque aquele prémio não é só para Moçambique, é um prémio para Moçambique e para todos os estudantes de História. Participar no filme no Correio de Nazambésia foi uma experiência única. O constante contato com as culturas moçambicanas levou o realizador a idealizar as duas curtas-metragens. Paixão. Sou muito apaixonado pela nossa cultura, de norte a sul do país, porque eu sou antropólogo cultural e vivo imensamente o dia a dia das populações. Eu vivo nas populações, eu estou poucas vezes na cidade, passo a maior parte do tempo no campo a viver com as populações, a beber deles. Não faço restrições de norte, sul, centro. Não, estou com todos eles. O Rentes da Zambésia é a mais recente obra de Júlio Silva, somando a realização de oito filmes.